E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos começar a nossa série de jogos aleatórios à medida que o pessoal foi sugerindo jogos pra gente, beleza? Vamos começar com a sugestão do nosso amigo Gohan Black, o comentário vai estar aí na tela. O primeiro que ele mandou ali foi Super Nintendo A, então vamos partir daí pra ver o que a gente consegue fazer. Tá lançado na tela aí a letra A das minhas ROMs de Super Nintendo, eu vou dar uma zapiada pra ver o que eu não conheço. Essa é a ideia dos jogos aleatórios. Vamos ver, ABC, Monday Night Football, pô, por futebol já dá pra sugerir que é futebol, então vamos passar. Adventures, Battle Royale não, Dr. Franken, Kid Clats, Hot, Albert, Odyssey e Aladinha, Aladinha é legal. Alien, Alien vs. Predador não, Americans não, Angelique Premium Box, Angelique, Andrew Agassi, André Agassi é de tênis, Arabian Knights, e esse aqui é japonês, Araiguma Rascal. O que será isso, pessoal? Vamos ver? Beleza, vamos ver qual é que é a moral desse jogo. Pode ser uma tremenda porcaria e eu desperdiçar meu tempo, ou pode ser legalzinho e a gente ver o que vai dar. Ahn, ainda não sei o que me espera. Mas bem assim. Vou apertar Start, vou ver que fim vai levar. Parece ser um jogo de fazenda, ou de guaxinim. Tá, o guaxinimzinho faz... Tá, escolhi a primeira opção, seja lá o que for, tá em japonês ou não entendo em japonês. Ah, eu acho que eu acabei voltando. Tá, vamos apertar Start, vamos apertar outro botão então pra escolher, pô. Será que o Start escolhe? Tá. Tem Versus... Eu vou botar no primeiro aqui, eu não sei o que me espera, não sei nem qual é a moral do jogo, mas vamos ver. Estágio 1, dá pra escolher estágio? Vou jogar estágio 1 porque eu não sei que jogo é. Foi? Será que eu voltei de novo? Ah, fala sério. Como você é burro. Miau! Miau! Olha, eu tô passando mais trabalho e raiva pra começar o jogo. Tá, foi? Estágio 1, seleciona. Foi agora? Tá. O que eu tenho que fazer? Bonequinho daqui? Ah, meu Deus. Será que eu tô fazendo certo? Ah, tá. É tipo um Tetris. Ah, meu Deus. Ah, me dei mal. É tipo um Tetris de Guaxinim. Jesus. Pula, bicho. Aí, agora sim. Tá, peraí. Eu acho que eu peguei. Eu acho que eu entendi agora a qual é a moral do jogo. Ah, droga. Droga. Entendi daquele jeito. Ah, me lasquei. Tá, peraí. Acho que agora eu saquei. Eu tenho que fazer... Antes que acabe o meu espaço. Olha, sem querer deu certo, tá? Acho que eu tenho tempo. Vou botando pro ladinho aqui. Olha, sem querer tá dando certo o bagulho. Tá, então, se a lógica tá correta, aqui é só fazer os triozinhos. Olha, droga. Eu tenho que fazer... Ah, tem que fazer os triozinhos. Vai, vai, vai. Ah, fala sério. Aí, agora... Ah, cachotinha, posso empurrar, tá? Olha, não é um jogo dos mais desprezíveis, né? Tá, não é o bicho, né? Mas já dá pra fazer a gente perder um pouquinho de tempo. Mas sem querer ele deu certo. Tá, aqui também já deu certo no sem querer. Enquanto sem querer a gente estiver dando certo, a gente tá grande. Ó. Olha ali. Ah, droga. Tá, não é difícil. É só usar a lógica. Um pouquinho de sorte também ajuda, né? Na seleção das peças. Ai. Eu acho que três... Três... Ah, na mesma linha também dá certo. Não precisa ser só a coluna, né? Pelo que eu entendi. Ó, ali quase deu... Pera aí, ali deu... Vai pra lá. Ali deu certo. Oi, bicho. Agora vai. Vou botar aqui no chãozinho pra ver se vai... Beleza. Rola também. Então. Ah, droga. Então não é... Ah, boneco. Obedece. Não, não é um jogo difícil. É um jogo... Literalmente assim. Tem tempo pra jogar? E paciência e gosta do estilo? É um Tetris. Ai, caramba. É um tipo de Tetris. Olha aí, ó. O bagulho flui. Depois de um tempinho, o bagulho flui. Ai. Só que, claro... Nem tudo dá sempre certo. Esse treco aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora me tranquei. Ah, me tranquei de vez. Ih, lasqueira. Ai, lasqueira. Ai, joga esse bagulho. Pô. Olha aí, rapaz. Ah. Meu Deus do céu. Ah, olha. Sem querer deu certo. Solta. Olha. Solta. Olha ali, rapaz. Nem era pra ter feito isso, mas fez. Já que fez. Meu Deus. Meu Deus. Solta. Me solta. Ai, vou morrer. Tá, eu acho que eu não tenho vida. Ah, as caixinhas não desaparecem, tá? Ah, agora sim. Ah, burro. Não. Aí, show. Ah. Tá, eu acho que você já reparou com a moral do jogo, né? Mas assim, pessoal. Não me arrependi da escolha. Foi um jogo deveras interessante. Pra começar nossa série de jogos aleatórios. Ah, pega o bagulho. Eu não sei pegar agora. Ah, me lasquei. Tá. Bom. A moral é um Tetris, ou tipo um Candy Crush da vida. Que a gente consegue fazer aquelas organizações usando a mão de obra escrava de um guaxinim. Ou seja, ele não é 100% politicamente correto, né? Mas dá pra empurrar as peças. Dá pra fazer aqui as movimentações. Dá pra gente se perder e ficar trancado. Então, aqui, ó. O jogo foi. Não foi, claro. Não é um jogo que eu vou pegar, assim, pra jogar. Ah, vou fazer uma série de... Ah, sei lá qual é o nome do jogo que eu já me esqueci. Eu não me extrai. Rascal, não sei das quantas. Mas pra passar o tempo, não chega a ser chato, pessoal. Nossa, não sei nem quanto tempo eu tô jogando. Deixa eu ver. Oito minutos, olha. Fiquei jogando, fazendo meus pontinhos e tudo mais. 800 pontos. Pra você que tem tempo. Quem é um jogo pro seu filho pequenininho, dá um Super NES pra ele. Dá um emulador de Super Nintendo. Bota esse, não sei das contas, Rascal. Bota ele e joga. Ele é mais intuitivo. Ele é mais desafiante. Melhor dizendo que o Tetris normal. Que a peça já vem ponta, vai encaixando. Ou que um Candy Crush que tem que mexer na tela. Que na hora que tu tem que movimentar o personagem e fazer ele organizar o bagulho. Então, assim, recomendo o jogo pra quem tem filho pequeno. Beleza? Beleza! Não esqueça de se inscrever no canal. Muito importante. Deem aquela força. Esse aqui foi o nosso retorno dos jogos aleatórios. Depois a gente vai pegando mais sugestões, letras, nomes de jogos, os consoles. Enfim, vamos organizando o canal, Paulo, ativamente com vídeos gravados e lives. Assim que possível. A partir de outubro, se tudo der certo, a gente começa a voltar com as lives. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.